Conhece alguém que fica nervoso quando tem que fazer uma entrevista de emprego? Que batalhou, batalhou, batalhou pra chegar naquele momento e de repente fala algo errado e põe tudo a perder? Nesse vídeo de hoje eu vou falar pra você dicas pra você arrasar na entrevista de emprego. Vou te falar de perguntas que são feitas e em especial se for o seu primeiro emprego, nunca trabalhou na vida, quer que você responde. Vem comigo que eu vou te contar. Uau! Seja bem-vindo a mais esse episódio pro seu desenvolvimento com o tema entrevista de emprego, em especial primeiro emprego. Ô Gi, quer dizer que se for meu segundo, terceiro, quinquagésimo emprego, essa dica não serve? Serve sim, fica ligado porque muita coisa você vai poder aplicar aí na sua carreira. Esse vídeo só foi possível ser gravado em especial pra quem é o seu primeiro trabalho, porque nos vídeos passados, inclusive eu vou deixar aqui nos cards pra você, muitas pessoas me perguntaram, ô Gi, o que eu respondo se for minha primeira oportunidade? Pra começar, muitas vezes o processo seletivo de cara não começa com uma entrevista, ele começa com uma dinâmica de grupo. Porque na dinâmica de grupo o profissional de RH, ele consegue analisar, não só através da fala, mas do comportamento, se aquela pessoa realmente tem aquela habilidade, aquela competência que ele diz ter. exemplo, ah, eu sou bom em lidar sobre pressão. Será? Vamos fazer uma dinâmica de grupo? Vamos colocar essa pessoa sobre pressão e vamos ver como é que ela se sai. Então, pra começar aí, ó, já fica ligado que dinâmica de grupo é o poder em processo seletivo. Inclusive aqui nesse canal tem vários vídeos que eu falo sobre dinâmicas de grupo. Você não é inscrito aqui ainda? Não acredito! Inscreva-se, aqui tem um monte de conteúdo pro seu desenvolvimento, é psicologia aplicada no seu dia a dia. Se inscreveu? Clica no sininho porque daí o YouTube te avisa quando tiver vídeo novo no ar. Importante eu falar que essas dicas que eu estou te dando, de dinâmica de grupo e as próximas, não tirei da minha cabeça não. Mais de 16 anos atuando dentro da área da psicologia e entrei em contato com várias empresas que eu atendo pra dar treinamento, palestra, desenvolvimento de gestores e equipes e perguntei pro RH o que vocês fazem aí, que tipo de pergunta vocês fazem quando vocês vão contratar alguém pela primeira vez. Então, ó, informação quentinha e sigilosa pra você. Bom, a pessoa fez a dinâmica de grupo e ela vai pra entrevista. As perguntas feitas são perguntas vinculadas àquelas competências que o recrutador estava analisando. Exemplo, na dinâmica de grupo eu percebi que você tomou a frente várias vezes. Você acredita que você tem essa habilidade de liderança? Me fale sobre isso. Então, aquilo que o recrutador observou, ele traz pra fazer perguntas. Mas também pode acontecer, sim, da primeira etapa do processo seletivo ser uma entrevista. E aí, quais são as perguntas feitas? Exemplo, você é um bom aluno? Ih, pegou. Aí a pessoa responde, sim, eu sou um bom aluno. Ah, que bonitinho. O recrutador pergunta, me conta o que você faz que você se considera um bom aluno? Ou seja, não dá pra mentir não, viu? O que você quer pro seu futuro profissional? Você sabe responder essa pergunta? É importante você saber, porque ela é, sim, muito feita. O que você já fez pra ajudar a sua família numa situação difícil? Inclusive, você faz algo pra ajudar a sua família? Ai, te pegou. Faz ou não faz? Conta aqui pra mim. O que você faz pra ajudar a sua família? Pode me contar. Essa pergunta aqui, ó, anota. Bota esse vídeo no preferido. Inclusive, conhece alguém que esse vídeo possa ajudar? Compartilha esse vídeo, porque essa pergunta é uau. E ela pega a pessoa, hein? A partir do momento que você estiver trabalhando. Então, o recrutador te coloca lá no futuro pra você visualizar a cena. Você tem que responder. O que você acredita que é super importante pra sua experiência profissional? O que é super importante pra que a sua experiência profissional dê certo? O recrutador vai estar analisando quantas atitudes positivas você tem na sua vida como um todo e qual é a sua projeção de futuro. Sabe aquela perguntinha clássica? Quais são seus pontos positivos? Quais são seus pontos negativos? Também cai quando é a sua primeira entrevista, seu primeiro emprego. Vamos imaginar que você responda assim. Ah, eu acredito que uma característica positiva minha é eu ser organizado. Aí a pessoa pergunta. Por que você acredita que você é organizado? Ah, eu acredito que uma característica negativa minha é ser detalhista. Por que você acredita que você é detalhista? E, gente, de verdade, não assistiu o vídeo anterior que eu falei sobre entrevista de emprego? Vai assistir, viu? Vai assistir porque ele tá muito bom. Vai te ajudar também. O recrutador, se for um bom recrutador, obviamente, ele vai perguntar pra você muitos exemplos. Ah, eu sou organizado. Me dê exemplos. Ah, eu sou proativo. Me dê exemplos. Tem que falar a verdade. Você tem que saber responder isso de bate e pronto. Não vale... Deixa eu pensar. Outra pergunta frequente é sobre sua estrutura familiar. Com quem você mora? Me fala um pouquinho da sua família. Eita, o que isso tem a ver com o processo seletivo? Tem tudo a ver. O recrutador quer saber qual é a base que você tem. E não quer dizer que se você mora com o seu tio, com o seu avó, ai, meu Deus, não vou me contratar. Não. É importante você dizer a verdade, até porque o recrutador quer conhecer bem você. Vamos imaginar que é uma vaga especial pra menor aprendiz. Ele pode perguntar pra você assim, por que começar a trabalhar tão cedo? Você sabe responder isso? E também pode acontecer outra coisa. De repente, o menor aprendiz tem 24 anos. Nunca trabalhou na vida. Nunca fez nada voluntário. Nunca fez nada. Nenhum estágio, um trabalho numa ONG. Nada, 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 nada. E ele pode perguntar pra você, por que começar a trabalhar tão tarde? E aí? O que é que você responderia? Na verdade, não tem certo e errado. Tem muita forma que você vai se expressar e o seu controle emocional. Inclusive, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link de um livro digital que está gratuito. Então, aproveite. Onde eu conto sete erros que travam uma pessoa na hora que ela tem que falar em público. E fazer entrevista. E participar de uma dinâmica de grupo, de um processo seletivo, é sim falar diante de um público. Então, tá aí, ó. De presente pra você. Pode fazer o download e aproveite todo esse conteúdo. E me conta. Você já passou por alguma situação justa? Uma saia justa? Sim, saia justa parece que é só de mulher, né? Assim, uma situação delicada. Onde você teve ali diante de uma entrevista de emprego. Conta aqui pra mim que a gente volta pra falar mais sobre isso. Beijos. Eu te vejo no próximo episódio. Tchau.